Uns gostam de carne, outros gostam de frango, tem outros até que gostam de peixe, mas eu, eu prefiro outra coisa. Tenho tantas coisas pra fazer, livros pra escrever, amores pra viver, os sete mares ainda pretendo conhecer em você. Só pense em ler a bíblia, e não, você não pode me tratar com o marginal, só porque nasci sem hélices para voar, e não, você não pode me tratar com o marginal, adoro pizza com o guaraná. De quantos cortes eu precisarei, para com a dor purificar meu espírito? Procurei, procurei e não encontrei, um manual prático de como ser nímico, pra eu vencer na vida. E não, você não pode me tratar com o marginal, só porque nasci sem hélices para voar. E não, você não pode me tratar com o marginal, adoro pizza com o guaraná. De coração de uma luz vira e esbrilhar, é a polícia que vem pra te revistar. E não, você não pode me tratar com o marginal, só porque nasci sem hélices para voar. E não, você não pode me tratar com o marginal, adoro pizza com o guaraná. Só porque nasci sem hélices para voar. Adoro pizza com soda cáustica. 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 Adoro pizza com soda cáustica.